No sono da guita não bota igual chapa, chapa que a vida tá curta Não curta até com mais arrui no type, a capa da linha que insulta Insulto, solto, leve, comigo o choro é livre Eu vou deschar a deve, sem cheiro a coca, tipo Tá certo agora até o freestyle aqui do campeão É engraçado é fazer até essas batalhas de gastação Em tempo tão triste é bom dar uma risada Porque sempre dando rindo na ideia mal pensada Mas não dando rindo, acho que até falei errado Calma, 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 tô sendo mal interpretado Mas tudo bem, muito obrigado aqui PTA Pra poder colar aqui e de novo ganhar O tempo meio mal da garganta e do ouvido Vem sem porra, não vou batalhar porque eu tô todo fodido Não dá, no fim das contas ainda deu certo Porque sabe que o freestyle é sempre um moleque esperto Então eu só tenho medo no HTC E quem colar não corre sempre pra fortalecer Eu consegui a vaga e se Deus ajudar esse ano Vai dar tudo certo pra nossa SP